Oi! Ixi! Vai ficar escuro. Calma, gente. Vamos ver o que dá pra resolver se alguém aqui vai tampar tudo. Bom dia, né, gente? Oi, oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Só os educados irão me responder. Então, se você tá me assistindo de manhã, me deseja bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Ou se for à madrugada, boa madrugada. Tô falando baixinho? Quem tá de madrugada, né? Bem-vindos a mais um vídeo de lancheira. E aqui eu vou fazer uma panqueca. Nós vamos precisar de três bananas nanica. Vocês viram a casca, né? Ela deixa bem madura, porque aí ela fica bem docinha. Então nós vamos amassar a banana. Meu Deus, hoje é quinta-feira. Gente do céu! Deixa aqui nos comentários, mamães também, se vocês são assim. Começa a semana, né? Depois do final de semana, que a gente se recuperou, recarregou as energias, começa empolgada. Pá, pá! Segunda, terça, aí quarta já diminui. Na quinta-feira eu já tô, tipo, meu Deus do céu, pedindo socorro. Chega sexta, então eu tô apenas sobrevivendo. Cara, eu acordo cedo, né? Só que... Eu sempre acordei cedo. Só que é diferente você acordar cedo e ficar enrolando, acordar, levantar e fazer tudo no seu tempo, do que acordar, cinco e meia, né? E já, tipo, vai levantar, papá! Preparar isso, preparar aquilo! Já ficar na ativa, desde muito cedo, então é diferente. Ó, aqui eu vou quebrar dois ovos. Eu sempre quebro em lugar diferente, porque se tiver estragado, eu não perco a massa, né? Então, um, dois. Ih, caiu casquinha? Sai casquinha. Ah, mas queiram, viu? Deixa eu tirar essa casquinha daqui. Pronto. Aí a gente mistura bem. Agora, minha gente, ó, farinha de aveia. Uma, duas, três. Três colheres de supa bem generosas de farinha de aveia. Vou dar uma misturada. Pronto, ó. Deu uma misturada. Uma colher de sopa de chocolate, 50%. Se você me perguntar, B, pode ser achocolatado? Ó, bem generosa, tá? Pode ser achocolatado? Poder? Até pode. Mas a intenção dessa panqueca aqui é ser saudável, né? Vocês viram que foi só banana, ovo, farinha de aveia. Então, assim, a gente não precisa cagar no final, né? Continua na pegada saudável. Só isso, gente, acreditam? Aí agora é só misturar e levar pra fritar. Vou misturar aqui. Duas dicas importantes na hora de fritar. Fogo baixo e aí a gente vai tampar. Então, aí a gente vai fritar de um lado. Quando que a gente vai virar do outro? Quando a gente vê que saiu esse aspecto de cru. Quando começar a formar umas bolinhas, mas eu venho mostrar pra vocês. Aí a gente vira do outro lado. Bante de fruta. Vou mandar morangos. Frangos. Ai, que o seu nariz. Vou mostrar o que eu vou deixar de molho. Depois eu vou lavando certinho. Como aquele meu produto acabou, eu preciso ir no mercado comprar. Tem um produto. É uma candida, mas própria pra legumes, verduras e saladas. Como acabou, então eu coloquei um pouquinho de vinagre e de álcool. Ó, saiu aquele aspecto de cru nas beiradas. Agora a gente vira. E frita do outro lado. Poderia ter virado até um pouquinho mais cedo. É verdade. Mas não tem problema, porque não queimou não. Isso aqui não vai interferir em nada, tá? Gente, vamos lá então. Vou fazer um lanchinho pra eles. Aquela carinha de ursinho. Que vocês já sabem que eu amo. Então o que que eu vou fazer? Esticar o pão pra caber no formato do ursinho. Aí eu vou ver qual lado tá mais bonitinho. Pra ficar a carinha do ursinho, né? Acho que esse lado tá mais bonitinho pra ser a parte de cima. Então o que que eu vejo na parte de baixo? Primeiro eu faço a marcação. Ó. Aí eu sei que aqui eu vou rechear, ó. Aqui dentro. Dessa marcação. Aí eu vou colocar o presunto. Dentro dessa marcação. Ó. Presunto e a mussarela. Aí eu venho com o pão e vou apertar. Nossa, a imagem tá bem ruim, né? Vamos lá. Apertei. Ó. Vou apertar aqui. Viro. E venho puxando. Pra selar o pão de cima com o pão de baixo. Ó. Bom, depois de selar bem, né? Você vê que se você quiser ir arrumando, você vai tirando assim, ó. Das beiradas. Dá mais uma apertadinha aqui no meio. Pra garantir que o formato do olhinho e do nariz fique no pão. Aí é só puxar e olha. Que coisa mais linda! A mágica acontece. Gente, eu vou fazer a mesma coisa com o outro. E aí depois eu venho mostrando pra vocês. Já vamos começar a montar. Ó. Então aqui vai ser o ursinho. E o outro ursinho. Bonitinho. Tá vendo? Gente, agora vamos pra parte que eu mais gosto. Uma das partes que eu mais gosto, né? Que é começar a enfeitar. Então de fruto eu vou mandar morango. Vou mandar três moranguinhos. E aí vou colocar esse cabinho. Olha que coisa mais linda. Todos os acessórios, inclusive esse pote que eu amo de paixão. É um dos meus preferidos. Todos os acessórios tem lá no site, tá? O link eu vou deixar... Esse aqui eu não vou colocar não. Esse aqui eu vou colocar aqui, ó. O link eu vou deixar fixado aqui nos comentários do site. Esse grandão eu vou colocar aqui, ó. Olha que bonitinho. E aqui. Aqui. E esse aqui. Vou mandar três moranguinhos. Aqui, gente, o que que eu vou fazer? Vou colocar um óculos. Pra ficar mais bonitinho. Não, mas eu acho que eu vou colocar amarelo pra destacar. Ó. Aí eu faço um moranguinho com o olho. Só que deixa eu... Vem aqui. Esse. Ó. Que bonitinho. O outro. Vou fazer com amarelo também. Ah, não. Esse aqui é um verdinho. Esse aqui é um amarelo, ó. Vou colocar aqui. Ó. Seu cabelinho. Só pra deixar bonitinho. Vocês nem viram, né? Do outro. Desculpa, gente. Ali, ó. Mas depois eu mostro certinho. Agora, eu vou ter que acordar essas crianças. Mas antes, deixa eu cortar a panqueca, né? O que que eu vejo, ó? Primeiro eu vou... Aqui não vai dar. Aqui fica melhor. Se eu cortar desse tamanho, vai ficar grande. Então, o que que eu vou fazer, gente? A panqueca. Ó. Maravilhosa. Tá vendo? Só que eu vou cortar assim, porque eu vou colocar na lancheira. Vou cortar de estrela. Ou eu posso cortar... Ah, eu já sei, gente. Pra não destruir tanto. Posso cortar em pedacinhos. Vou fazer assim. Porque como ela tá bem crescidinha, vai acabar estragando. Então, eu vou cortar em pedacinhos, ó. Ó, vou cortar assim. Pra não acabar de estragar... Pra não acabar estragando. Deixa eu trazer pra cá. Prontinho, gente. Agora... A gente começa a enfeitar, né? Vou colocar algumas coisas ali pra enfeitar também. Vou enfeitar com esses coelhinhos. Ó, que gracinha. E aí, em homenagem ao moranguinho... Que foi ali, vou colocar esse morango roxo. Pronto. Gente, que coisinha mais linda. É isso. A lancheira deles. Vou mostrar pra vocês de perto. Olha que coisinha mais linda. Será que se eu desligar essa luz vai ajudar? Pera aí. Será que ficou melhor pra vocês verem? Como que ficou? Opa. Calma, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Ó, eu amo esse potinho, né? Por ter três divisórias. E cabeu o suficiente pra um lanche, né? A criança não vai ficar com fome. E aí, eles têm nessa cor... Tem na cor vermelha. Só que no site tem na cor verde e na cor rosa. Tô querendo pegar o verde pra eles também. Porque o verde é a coisa mais linda. Aquele verde... É... Verde tipo... Verde pastel. Ai, maravilhosa. O pote de lancheira. E aí, então, aqui vai ser a panqueca de banana, como eu falei pra vocês. A carinha. Ai, gente. Eu sou apaixonada. Neste molde aqui, ó. Inclusive, é um dos que mais sai lá no site. E ficou assim. O que vocês acharam? O que vocês acharam? Então, fica a dica. Se o teu filho, ele é muito seletivo, não gosta de comer fruta. Fala sério. Por exemplo, ah, meu filho não gosta de morango. Imagina só. A criança comeria primeiro com os olhos. Ia ficar entertida, brincar, trabalhar a parte lúdica. E depois comeria. Bom, gente. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Deixem aqui nos comentários falando o que vocês acharam da lancheira. E comentem bastante, tá bom? Então, vamos fazer assim? Porque eu sei que algumas pessoas gostam de vídeos de lancheira. Só que eu dei uma parada porque eu vi que estavam caindo as visualizações. Por quê? Porque como não tem muita interação, o YouTube acaba não recomendando. Então, vamos fazer assim uma meta. Cada pessoa comenta 15 vezes. Glema, está aqui que eu vou fazer 15 vezes. Vamos colocar emojis diferentes. Coloca um morango, coloca um coração, coloca uma luzinha, coloca uma carinha dando joinha. Então, meta. Cada pessoa 15 comentários. Gente, rapidinho. É só ir lá naquela parte do emoji e, tipo assim, coloquei uma carinha, enviei. Coloquei não sei o que, enviei. Coloquei um coração rosa, enviei. Coloquei um coração vermelho, enviei. Então, tá. Então, quem gosta de vídeo de lancheira, pra eu fazer mais vezes, né? Porque eu preciso saber que vocês gostam. Então, vamos fazer assim. Cada pessoa 15 comentários, tá bom? Não precisa ser escrito. Pode ser os emojis. E eu responderei todos os comentários. Vamos fazer assim? Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. E aí eu trago mais vezes, mais receitas, mais dicas, mais ideias de café da manhã, lancheira e tudo mais, tá bom? Então, é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. E lembrando que só os educados irão me responder aqui abaixo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, só uma adendo, pra quem achar assim, ai, nossa, mas rola muito desperdício fazendo essas lancheiras. Não. Nada é desperdício. Quando eles não comem, eu como, tá? Então, por exemplo, na fitinha que sobrou do pão, eu frito com azeite e um pouquinho de orégano. E aí vira torradinho. Então, vou começar a preparar o café da manhã deles. Vou colocar aqui fruta, morango e banana. E aqui vai ser a panqueca de chocolate que sobrou. Vou colocar mais. Mas, ó, tá vendo? Virou torradinho. Fica maravilhoso. E as sobras das frutas também eu como. Tá? Então, nada é desperdício. Nada é jogado fora. Aqui, realmente, só se joga fora casca, semente, bagaço. Só isso. De resto, a gente aproveita tudo. Transcrição e Legendas por Quintal